Começou, caímos com o Indite. Alexander Indite. Uma promessa de ano novo da Babi, né? Que a Babi perguntou. Jogar mais rápido. Vou jogar G6, vamos testar uma Grunford. Vamos ver como é que ele vai inventar. H4? Sentia que venha H4, hein? Nossa, que chique. Sabe como é que é a linha que eu tava jogando? É... Como é que é a linha que eu tava jogando? DC4, né? Eu tava jogando os Blitz aqui. C5. Pô, ele tem um milhão de linhas ali, né? Deixa o suéter ele jogou. É B5, H5 ele vai jogar, né? Toma. Agora não sei se é dar uma A5 primeiro, né? Isso, é cavalo C3. Eu não posso tomar, assim, ó. É ruim tomar e cavalo D7. Tem uns truques aqui. Corre B8. É assim, né? Eu lembro de dar uma C2 aqui. Novidade pra mim. Vou jogar Rock. Não tomou o peão. Respeitou. Isso é um postão difícil pra caramba, na verdade. Pra jogar. Vou tentar um Dama C7 aqui. Agora eu tô de olho em cavalo F4. Tomar que é estranho agora, né? Vai ser cavalo F4, que é bom. E se deixar cavalo B6 eu jogo. É. É estranho ele perder o tempo. Não é tão claro a casa pro bispo dele aqui. Não é tão claro. Porque bispo é 2. Bispo aqui, bispo aqui. Eu incomodo com cavalo F4. E bispo B3 é o Lan. Mas aí bispo A6 eu tô chegando, né? Não tá fácil pro bispo F1 pode ser, mas... Aí tamo jogando xadrez aqui, né? Vou jogar um E6 provocando. Se tiver G4, parabéns. Cavalo B5 dá uma D7. Eu vou tentar abrir a posição na marra, né? Sem explodir muito. E G4 eu tenho mil opções, né? Cavalo F6. Mesmo que D6 dê certo pra ele. Jogou. Muita opção aqui pra mim. Cavalo F4. É cavalo B5. Esse eu não posso, né? Eu posso tomar. Deve ser jogável tomar aqui. Tome, toma mesmo. E larga tudo, né? Sacrifica uma peça. Aí cavalo G5. Não é tão claro ainda. Nunca é claro, né? Mas tem bastante jogo. Outra opção é cavalo F6 mesmo. Ele vai jogar D6. Ah, deve ter uma jogada esse. Vou jogar uma D8, eu acho mesmo. Vamos levar o garfo. Podia tomar também e levar o garfo. Sacrificar a peça. Mas eu tô atacando esse. Esse... Não parece que é bom. Vou jogar E5. Vai chutar lance aqui mesmo. Ele tá nem aí pra nada, né? Eu não vi que ameaçava aqui. Mas esse aqui... Ele tá muito no meio do caminho, né? F3 talvez ele jogue. Defendi o duplo, né? Não é passivo esse lance, mas eu não queria fazer esse lance. Tá bom, tá bom. Começa na H6 talvez. Eu tô preparando a torre 8 agora. F3 talvez tenha que ser. Não, mas aí torre 8 vai dar certo. Tem uns cavalo E4 rolando, né? Tipo F3. Meu Jesus Cristo. F4 ele fez. Eu tava achando F3 já arriscado. Jesus amado. Não faz sentido o lance, né? H6. Toma, toma, toma. Mas é que eu já tô misturando muito, né? Não faz muito sentido. Vou jogar torre 8 pra botar mais pressão. Depois eu penso. Faz tanto sentido torre 8, né? Porque... Não é tão fácil. Não, tá chato pra caramba pra ele ainda. Eu tenho um pinho a menos, só que tô atacando tudo na dele agora. Tudo. Se ele trocar. Se ele não trocar, tá caindo geral. Tá rolando aí sim um cavalo E4. A não ser que esse dê certo, né? Ou esse. Achei a H6 aqui tem que dar certo. Eu não imagino. Ele tá brincando com fogo aqui. Total, né? Muito aberto o rei dele. Muito aberto o rei dele. O dama D3. Não, mas não pode defender o pinho. O pinho já caiu, né? De E4. D7. Vou fazer um torre 7 rápido pra não trocar as damas. Ah, ele... Muito teimoso esse lance. Mais pinho mesmo. Tem que tá ganho já, né? Provavelmente. B5. Tinha um bispa 6 no ar aqui também, né? Eu vou chutar um bispa 6 se tiver cavalo B5. O problema é massa isso aqui pra ele. Passar 6 é muito chato quando chegar. Graço tudo, né? Ao mesmo tempo. Pagar 3, talvez. Pagar 3, talvez. Vou jogar o covarde aqui, meu. Como é que é? Cobre-se pro G7 só ali. E pra que esse lance? Ah, não posso tomar ali. Toma aqui. Eu tô com todas as peças do planeta mais aqui, né? Tinha um bispo. Ah, não posso tomar ali. Tinha um bispo. Beleza. Vamos dar conta aqui, hein? Deu boa! Vamos! Mais uma. Groofeld bonita, Groofeld na firme, contra-jogo, jogando pra atacar. Cadê a música? Cadê a música do Sistema Alva Down de novo? Vamos, Krikor! Vamos! E aí, Rodrigão? Krikor na hora boa, Rodrigo. Maneira a partida. Maneira a partida, hein? Pessoal do YouTube aí, aquele joinha sempre importante. Se inscreve no canal. Toma água aqui. Nossa, é que era tanta peça a mais no fim, né? Pô, essa bagunça foi muito maneira. Aqui, né? B7. Esse aqui tá super legal. Gostei muito desse E5. Isso aqui tá bom pra ele, mas é muito delicada a posição, né? Esse aqui foi muito bom com a bola do D7. Gostei desse lance. E aqui começou a cair geral, né? O Bispacisa é muito destruidor aqui. Ele crava tudo e tá caindo tudo aqui. O G7 sólido aqui, né? O cara deixou totalmente largado aí. O G7 sólido aqui, né? Eu tava tenso de levar algum golpe aqui. É muita peça, né? Beleza. Não surtamos aqui, pelo menos, né? Porque tava muito violenta a posição. Bora. Bora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.